Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é L3Laura do canal 3 malucos e um controle Pra continuar pra vocês a série do Aladdin, depois daquela mitagem minha na fase da lava Cheguei na fase do gênio que também é chata pra caramba Então vamos lá começar a jogar Lembrando que meu objetivo não é colecionar nada, é só passar de fase, ok? Não tô aqui pra pegar diamante, nem nada do tipo Só pra passar de fase e mostrar o jogo pra vocês Vou dar um safe state aqui que isso aqui é foda Eu lembro dessa fase Vamos dar outro safe state aqui só pra garantir Ó, passei Essa também é chata pra caralho, dos balõezinhos Dá um safe state aqui Dá um safe state aqui Uau oversplants Pro Ray Un rio Esate Passi ... O que é isso? Save state de novo, só pra garantir Tomei Filho da puta Final da fase, mas passei Roleta Más um crédito? Novidade Já me dá uma vida Um coração a mais Qualquer merda Não é essa porcaria de Ei, morri Filho da puta Morri de novo Cacete Acabei de lembrar Por que eu nunca passei da fase do gênio Por causa dessa merda aqui Ainda mais agora que eu perdi o meu O meu paninho Morri de novo Eu quero matar esse demônio aqui Tá atrapalhando meu gameplay Diabo Porra Agora a gente dá um save state aqui Caraca, que tá difícil, hein? É, agora foi Porra Praga desse bicho aqui Dar um save state aqui Errei o pulo Vamos voltar Vamos voltar Pra posição que eu tava Não tô afim de fazer tudo de novo, não Voltar pra posição que eu estava Caramba Caramba Que saquinho, hein? Acabaram as minhas maçãs Eu não posso matar esses bichos Caramba Essa fase tá chata Tá muito chata O que é pra fazer aqui, cara? Pra pular ali? Tá muito chata Save stage de novo Pô, é sacanagem isso, cadê meu pano? Perdi meu pano e perdi, acabou, eu não recupero mais Save stage Que fasezinha do caralho de chata Puta que pariu Já repararam que o gênio é meio drogadão? As fases dele são as mais psicodélicas Passei O gênio não é muito puro não, cara Ele usa uns psicotrópicos muito fortes aí Ah, fase da areia, fase da areia chata Merda Merda Vou precisar, quero ser um filho da puta E aí E aí E aí E aí Êêêêê Tá lá do começo Cara, eu quero o meu paninho de volta Onde é que tá o meu paninho? O paninho me ajudava tanto Save state aqui Mais um save state aqui Já que eu peguei a fadinha Filho da puta, como é que tu me acertou? Filho da puta Merda Filho difícil da porra Escorreguei no final da fase Mas eu consigo De novo Cara, eu não acredito que eu tô morrendo nessa fase Mais do que eu morri na fase do Do tapete Sério Não acredito Êêêê, passei Até que enfim Êêêê Roletinho de novo Uma vida Ok, justo Fair enough Deixa eu dar um save state aqui Tu és um filho da puta É isso que você é É isso que você é Ok, peguei maçãs Agora eu dou um save state aqui de novo Errei 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 Foda-se Save state aqui Save state aqui Aqui o buraco é mais embaixo Save de novo Errei 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 Tem que bater nos dois Pra poder chegar lá Errei Eu pulo direto Eita, Laura Tomei um baninho aqui Mas ok Passei Show Vou dar um save aqui de novo Então save aqui de novo Que disparam coisas Que disparam coisas Que disparam coisas Errei 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 Merda Merda Também não tinha salvo Né Se o que for passando aqui Eu tenho que ir dando save Verde Eu tenho que ir Eu tenho que ir Se a gente tem que ir Save aqui de novo. Vou morrer aqui de novo, dá até load. Como é que eu estou errando esse pulo? Calma aí. Estou errando esse pulo aqui de bobeira. Acho que é o controle que não está me favorecendo aqui, então eu estou com pouco life. Boa, agora save. Tem que ter um timing muito certinho para fazer isso daqui. Eita, amei. Eita. Caraca, está difícil, hein? Tomei de novo. Que guerra. Caralho, tomei dano à toa aqui. Essa merda. Pô, ainda consegui tomar dano do arqueiro. Toma no cu. Agora save. Que guerra. Pô, você está fazendo merda, pô? Para de fazer merda, cara. Uma estrela só. Mas como eu falei, não estou catando estrelas. Eu só quero... Passar. Essa fase aqui é muito legal, cara. Fase bônus. Uma coisa muito linda. Muito linda mesmo. A musiquinha clássica. Bom, estou conseguindo pegar um. Perdi dois aqui de bobeira. Essa fase é muito legal, cara. Muito legal mesmo. É bem coisa de menininha, né? Tipo, a Shai S linda e tal. Mas é muito linda. Muito romântica. Fase bônus. Fase bônus. Ah, metade. Ah, metade. Tá bom. Agora, o Jafar pegou a Jasmine? Não. Pessoal, eu vou encerrar então O vídeo por aqui, tá Não se esqueçam de se inscrever No canal, 3 malucos e 1 controle Compartilhar, deixar o seu like No vídeo, isso é super importante Pra gente, tá bom Seguir a gente nas redes sociais A gente tem o Facebook, 3 malucos e 1 controle Tem um grupo no Facebook, Instagram, Twitter A gente tem um perfil no Twitch também Tá bom Deixe seu like no vídeo, comenta Dá alguma sugestão de jogo que você quer que a gente faça Tá ok? Que assim que a gente puder, a gente faz Tem os canais parceiros também Que é o Rony Marques Rony Loco Games Que é só de jogo retrô também E jogo pra Android, pra celular É bem legal E o canal do Smog Bionico também Que é show de bola Deixem seu like aí Pra dar uma força pra gente Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo